Bem-vindos a mais um Chapeador para as Relâmpagas. No episódio de hoje eu trouxe o Receituário Fung. É o terceiro volume dessa coleção que a Francesca Fermato e a Alexandre Carvalho vêm trazendo. Já falei sobre os outros dois volumes, tudo naqueles vídeos de quadrinhos nacionais. Bem, esse terceiro foi lançado agora em 2023, no Catarse de 2022, e a gente vai acompanhar uma história um pouco mais poética. Ela flerta com elementos de horror que vão permear todo o desenvolvimento da história principal, numa narrativa que ela é intercalada. Todas as histórias do Receituário têm na página par alguma cena se desenvolvendo, quanto na página ímpar é a história propriamente dita. Mas uma coisa acaba conversando com a outra, como a gente está em fungo e a gente vê esses fungos crescendo até ficarem muito grandes, já na parte final. Nas páginas pares, que a gente vai acompanhar essa principal narrativa, ou pelo menos a narrativa mais fácil da gente começar a entender, e ela vai acompanhar justamente uma mulher que se isola numa casa de subúrbio, e é um isolamento tão grande que algumas pessoas tratam essa mulher como lenda, como se a casa tivesse sido abandonada há muito tempo. Os garotos, o pessoal falando mal da mulher que vive numa casa abandonada, os garotos jogando pedra lá na casa, mas ela vive com seus animais lá dentro. Na verdade, existe até um tipo de narrativa que você não sabe exatamente se existe a mulher, ou se ela é uma entidade que se mesclou com a natureza de alguma forma, ou justamente é só uma velhinha que está vivendo sozinha e isolada nessa casa. É interessante essa dúvida que é colocada pela narrativa, mas que ao mesmo tempo começa a conversar com a ideia da própria sociedade que se desenvolve nessas megacidades e que ninguém pode acabar vivendo num contato um pouco maior com a natureza. A protagonista acaba trazendo esse isolamento, não porque ela é uma bruxa malvada que está fazendo planos contra as pessoas, ela só quer viver a vida dela. É um texto, é um desenvolvimento bastante poético, que eu acho bem interessante ao longo da leitura, que justamente vai trazer essa comunhão com a natureza de uma forma bastante grande. Depois eu não quero chegar na última página para vocês não terem esse impacto maior. Mas além do texto, que é bem legal, acho que o grande destaque fica por conta da arte. O desenhista aqui, quem faz o desenho, é o Alexandre. E esse traço do Alexandre, além de buscar uma certa realidade, o que chama a atenção é esse abuso das hachuras. Elas criam volume, elas criam textura, elas criam sombra, e nenhuma delas é confusa na leitura, no nosso olhar. Compondo uma cena bastante complexa, como essa da casa, com a mulher aqui na frente, que você tem todos esses elementos de textura, sombra, volume, feito simplesmente com rabiscos que vão para um lado ou vão para o outro. Muito, muito bom. Enfim, esse foi o Receituário Fung. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem se vocês já leram os outros receituários, se já leram esse Fung mesmo, que acabou de ser, que foi lançado agora em 2023. Bem, a gente se vê no próximo episódio, então, e bons quadrinhos.